Pessoal, o vídeo de hoje aqui no Fizinho da Tarde, eu vim mostrar aqui as boninas, ó. Tem algumas aqui, essa hora elas já abrem, né? Olha só aqui, ó. Que maravilha! Vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Olha só que perfeição de Deus, linda, maravilhosa. Olha essa daqui que maravilha. Olha que perfeição. Linda demais, né? Vou estar mostrando outras coisas pra vocês. Perfeição de Deus, tá vendo? Maravilhosa. Olha esse rosa aqui, ele é mais clarinho. E vou estar mostrando o outro, que é um pouco mais forte. Quase um rosa pink, olha só que linda. Essa tem um rosa mais forte, tá vendo? Dá pra vocês perceberem aí. A cor é maravilhosa, olha só. E aqui tem bem mais. Olha só aqui, ó. Que maravilha, olha ali. Como que tem. É um rosa bem mais forte. Ó, que perfeição. Tá vendo? Dá pra vocês ver que é um rosa bem mais forte, né? E aqui tem as branquinhas, que são uma fofucha. Bem delicadas. Olha só. Que maravilhosa. Maravilhosa essas meninas. Se vocês gostarem, já deixem o like e se inscrevam no canal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fui.